A semana do Hang Lose trouxe vários atletas de diferentes estados e países para a ilha paradisíaca de Fernando de Noronha, mas o campeonato também é sinônimo de inclusão. Thor Moreira é morador da ilha, tem síndrome de Dow e há três anos trabalha no Hang Lose, numa função mega especial, o Beat Marshall, que entrega lycra aos participantes e com a ajuda do pai, dá as informações gerais antes de cada bateria. Ele adora fazer isso, é o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias. Eu gosto de fazer aqui o Hang Lose, eu gosto de fazer as camisas para o pessoal. E aí tu gosta de fazer isso? Eu amo. E Thor é o funcionário exemplar aqui do Hang Lose, já é o terceiro que ele participa como Beat Marshall, que tem a função de dar as explicações para o surfista e a lycra de competição. Vai dizer o tempo de bateria, por onde ele deve entrar, os sinais de julgamento e de tempo, né? E é uma função altamente especial para o campeonato. O convite para trabalhar veio do dono da marca do Hang Lose, Alfio Lagnado, que tem um carinho grande por Thor. Funcionário exemplar e virou uma referência e um amuleto do Hang Lose. Todos os surfistas adoram receber a malaica na mão dele, de ganhar o abraço dele. Eu também, eu chego de manhã cedo para receber aquele abraço gostoso. Então, assim, é emocionante ter o Thor com a gente. O Hang Lose continua neste domingo com as quartas de final, semi e a grande final. Tchau! Tchau!